E hoje tem muito debate, tem muita coisa pra gente repercutir envolvendo aí a grande conquista, esse reality show que tá dando o que falar, uma cambada de malucos, né, todo mundo junto ali confinado dentro da vila que tá afunilando, né, os moradores estão diminuindo e daqui a pouquinho a gente vai conhecer aí quem são os 20 participantes que vão subir pra mansão. E dentre todos esses vileiros que lá estão, eu torço muito pra que o Guipa não suba, né, o Guipa, que é um cara que eu era fã, né, do trabalho dele como radialista, como locutor da Mix, né, um cara inteligente, um cara que sabe se comunicar, mas que realmente ao se deparar ali numa situação de conflito a gente percebe que é um cara desequilibrado, é um cara folgado, é um cara mal educado, né, e eu já tô alertando aqui porque, ah, ele gera entretenimento, o que ele gerou não foi entretenimento, né, você falar da família de alguém quando a pessoa tá desestabilizada emocionalmente, a pessoa tá confinada, tá longe do pai e da mãe e ele cita numa discussão qualquer, uma discussão de jogo, de confinamento, por comida, por edredom, sei lá o quê, né, não importa o motivo da discussão, você nunca pode citar a família de alguém, isso é baixo, isso é covarde, isso é sem ética, isso mostra, né, a pessoa desqualificada que ele é. Ah, mas ele se desculpou, se desculpou porque tava com medo de ser eliminado. Ali na hora ele falou da tia do palhaço, do Bruno Palhaço, falou da mãe do Bruno Palhaço, ele nem sabe se essas pessoas são vivas, ele nem sabe se essas pessoas estão passando por algum problema de saúde, ele nem sabe, né, o grau de relação, uma história impactante na vida do Bruno Palhaço, que a tia dele ou que a mãe dele certamente passaram aí, que é algo emblemático, é algo marcante, como é que você joga isso no meio de uma discussão, né, pra desestabilizar um adversário, é completamente imoral, né, você fazer isso numa discussão de reality show, aliás, aqui fora também, né, quem tem que brigar, brigue com argumentos, pode levantar a voz, pode ser incisivo, pode ser um cara participativo, como ele se mostra dentro do jogo, agora usar do artifício da família, não. Aí você realmente se rebaixa e mostra a falta de caráter, pra mim é explicitamente perceptível, né, que esse cara tem sérios desvios de caráter, porque numa discussão com uma pessoa que você tá conhecendo há pouco tempo, numa discussão onde, claro que os conflitos estão ali pra acontecer mesmo, ele cita de uma forma extremamente grosseira, né, vocês se recordam, a gente até vai exibir o vídeo daqui a pouquinho, ele fala ali pro Bruno Palhaço e depois também com o Rambo, né, o Rambo da Paz lá, que é um participante meio apático e tal, mas não merecia ouvir as barbaridades que esse tal de Guipa tá dizendo aí, né, porque pro Bruno Palhaço eu fiquei indignado, né, o quanto esse cara é folgado, ah, ele é grandão, né, ele deve tá acostumado a ir na balada, ir pra balada, tomar umas, ser aquele cara que arruma treta porque ele é grandão, porque ele é fortão, olha, esses caras são os que arrumam, né, uma hora ele acha alguém mais louco do que ele, aqui fora ser grandão, ser marreto não resolve muita coisa não, aqui fora a história é diferente, né, a gente já viu muitos e muitos casos, né, de pessoas que se garantem com o tamanho, talvez ele pratique aí alguma arte marcial, não sei, por isso que ele é folgado desse jeito, mas eu já vi muitos casos que, né, pessoas como ele uma hora encontram alguém mais louco do que ele, né, vamos recordar o que ele falou pro Bruno Palhaço, ele fala o seguinte, né, você é tão frouxo, tão fraco, você não deve nem saber trepar direito, ele fala isso daí, e aí o Bruno Palhaço fala assim, ah, você tem algum curso, né, pra ensinar? E ele fala assim, pergunta pra sua tia, aquela véia, né, olha o grau, olha o nível, né, de baixaria que esse cara tá proporcionando, olha como esse cara é sorrateiro e é baixo, e é uma pena, porque eram uns participantes que quando foram anunciados ali, eu falei, opa, esse cara tem um enredo legal, esse cara é inteligente, eu acompanho o trabalho do Guipa na rádio, ele é um ótimo locutor, ele é um cara que comunica, assim, de uma maneira muito interessante, ele tem repertório, ele tem argumento, ele sabe falar, ele sabe se expressar, o problema é que ele é folgado, o problema é que ele é mal educado, ele me lembra muito o Tiago Ramos, né, o neidrasto lá, o padrasto do Neymar, que participou da Fazenda comigo, né, que utilizava de tudo pra desestabilizar o outro participante, até chamando a mãe do participante, no caso do meu amigo Chay, disso e daquilo, falando que ia pegar a mãe do Chay, né, esse cara tá fazendo a mesma coisa, citando a família com conotação sexual, olha só que absurdo, e pra minha indignação, esse cara deve conseguir uma vaga na mansão, né, ah, mas porque ele tá, ele tá gerando entretenimento, então se pra vocês, ou se pra boa parte do público, ofender um familiar, né, de alguém que tá ali, tentando um sonho, tentando um prêmio, é entretenimento, eu já discordo, por mim que esse cara já saía nessa próxima zona de risco, porque é inadmissível, é inaceitável, os argumentos que ele utilizou pra tentar se desestabilizar ali com o Bruno Palhaço, e também com o Rambo da Paz, ele tem razão nas discussões dele, talvez ele até pudesse ter, a partir do momento que ele faz isso que ele fez, ele já não tem mais razão, né, porque reality show não é concurso pra ver quem é mais machão, não é concurso pra ver quem dá porrada melhor, reality show é argumentação, é você mostrar os seus valores, o seu caráter, né, imprimir ali a sua personalidade, a partir do momento que você fala da família de alguém, você já perde completamente a razão, e ainda mais da maneira que ele falou, porque não foi uma vez só, ele citou duas vezes, né, ele disse que ia fazer não sei o que lá, não sei o que lá, com a mãe do Bruno Palhaço, e disse que, né, ia ensinar, né, no curso dele de ensinar a trepar, com a tia do Bruno Palhaço, que é uma velha, né, uma véia, ele fala, então realmente, desclassificado, um cara que, olha, poucos participantes, eu acompanho reality show há 15 anos, já tive o privilégio de participar de dois deles, poucas vezes eu vi um cara tão mal educado, um cara tão folgado, e se utilizando claramente do tamanhão dele, do porte físico dele, para querer intimidar as pessoas dessa maneira, aquele típico hétero top da Smart Fit, né, que na balada esbarra no outro, é, que que é, que não sei o que, é isso, eu estou vendo esse perfil no Guipa, que é uma grande decepção, né, eu tinha o Guipa como um cara inteligente, como um cara articulado, por quê? Porque eu acompanho o trabalho dele na rádio, né, e na rádio ele manda muito bem, né, a gente não pode misturar aqui a personalidade dele, ele com o lado profissional dele, o lado profissional dele é excelente, agora o caráter dele, que a gente está conhecendo agora, realmente eu começo a ficar em dúvidas, né, porque ele poderia discutir, ele poderia chamar o Bruno Palhaço ali, ah, seu filho da P, seu maldito, seu desgraçado, você isso, agora falar da família você não pode, né, quando, ah, um detalhe, tá, quando você fala seu filho da P, você não está xingando a mãe da pessoa, né, e no reality que eu participei, tinha gente que queria deturpar as falas, oh, você falou da minha mãe, não, nunca falei de mãe, né, não se fala de mãe, nem no reality, nem aqui fora, isso é sujo, isso é sórdido, né, mas, ele sim falou de mãe, né, porque ele realmente chegou e falou, a sua mãe é isso, sua tia é aquilo, né, então realmente, guipa pra você, eu gostaria muito que você deixasse o programa, nesta zona de risco de agora, aliás, daqui a pouquinho a gente vai trazer aí, quem são, né, as pessoas que estão na Berlinda, que estão correndo risco aí de eliminação, mas, eu sei que você vai ficar, né, olha que decepção, eu queria muito que você fosse embora, mas eu acredito que você vai ficar, porque, né, boa parte do público aí entende como entretenimento o que você está proporcionando, pra mim, é uma completa baixaria, uma completa falta de educação, e eu não curto participante que tem o seu tipo, né, o seu perfil, do hétero top folgadão, pra mim, não cola, né, mas tem gente que gosta desse guipa aí, deixa eu ver o pessoal aqui, Rosiane, bom dia pra todos, Eduardo Isidoro, é, o guipa desde que saiu do foco de repórter esportivo e virou pro lado do entretenimento, se perdeu na carreira, é, agora a mala ele sempre foi, é, Sinara Barbosa, bom dia Bruno, muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, pois é, pois é, minha solidariedade aí ao pessoal do Rio Grande do Sul, eu vi aí o noticiário, né, inclusive com pessoas, é, que perderam as suas vidas, então meus sentimentos aí pra todo, todo mundo aí do Rio Grande do Sul, e que, né, vocês consigam sair dessa e resolver essa situação o quanto antes, nossa solidariedade aqui a todos os gaúchos, né, a todo o pessoal aí do Rio Grande do Sul, ó, Cássia Barbosa, Barcelos, perdão, Bruno, você tem razão, também não gosto dessas coisas, parabéns pelo seu posicionamento, Ana Elize Fabri, eu iria falar assim, a minha tia que você diz que, a minha tia, diz que você é péssimo nisso, e que agora você tá com raiva porque não aceita, Catrina também, bom dia, Jéssica, bom dia, Bruno, um ótimo dia a todos, e o Eric Gomes, ó, estou votando muito no Guipa, né, então, ou seja, tem gente que vai votar muito no Guipa, porque tem gente que acha que isso é entretenimento, então a gente vai soltar o vídeo dele, é o vídeo 1, né, vamos começar primeiro com o, é, o vídeo 1 é com o, é com o Rambo, né, o Rambo da Paz, então a gente vai mostrar aqui as duas tretas, oi? O 3 primeiro, boa, boa, vamos citar o vídeo 3 primeiro, que é justamente isso, primeiro que ele é sujo, que ele cita a Bifão na briga, a Bifão não tinha absolutamente nada disso, né, e ele coloca uma mulher no meio da situação, pra poder justificar os argumentos dele, e aí cai naquela baixaria que a gente viu aí, nesses últimos dias, vamos lá, vamos ver o Guipa, brigando com o Bruno Palhaço, que não tem nem muita reação, é um cara da paz, é um cara, né, apático, não sabe nem se defender muito bem, né, vamos lá, vamos soltar, vamos ver esse vídeo aí. Você é um comédia, eu não sei aonde a Bifão tava com a cabeça, de pegar um prego igual você. Você acha? Eu acho. Nossa, é você, né? Eu acho. Quem é você pra você achar alguma coisa? Eu, eu sou o cara que tô aqui, atuando, jogando, e vendo o meu melhor. Você é uma planta, fica deitado, é um zelador no condomínio. Meu Deus, você só não fala da minha profissão, porque você nem sabe o que você tá falando. Eu tô falando dessa profissão? Você fala de palhaço, de você é um palhaço? Sim, porque você não manda em ninguém, eu não mando mesmo, eu mando na minha vida. Você tá andando pra frente por quê? Você tá andando pra frente por quê? Ele já vai ali com a posição, né, do peito aberto, o queixo erguido, né, como se fosse ali, sair na porrada. Olha, desses valentões na rua aí, eu já vi muita história, né, esse tipo de gente que se garante porque é fortão, porque é alto, né, porque tem um biotipo físico avantajado, porque faz musculação ali, olha, na rua é diferente, hein, Guipa? Na rua é diferente. Esse tipo de perfil que arruma treta à toa, e que desrespeita a família, e que fala, assim, palavras que não tem sentido no meio de uma discussão, eu já vi muita gente como você se dá mal na rua, hein, na rua é diferente, cuidado, né, cuidado que esse seu porte físico te garante, né, em determinadas situações, aqui na rua é diferente, porque você não pode ter uma conduta de folgado, como você vem tendo aqui fora, né, aqui fora a situação é completamente diferente, não justifica você usar o argumento que ele é planta, que ele não sabe jogar, que ele faz isso, que ele é aquilo, ao falar da família dele, né, ao falar da família dele, você perde completamente a razão, e tem gente que gosta de participantes, assim, é impressionante, eu fico realmente indignado, que eu vejo que, né, tem gente que está pedindo, fazendo mutirão para o Gui para ficar, e eu acho que ele vai ficar, né, eu acho que ele vai ficar, hoje pela manhã, por exemplo, ontem pela manhã, ele acordou atacando mais uma vez, de forma avassaladora, o Rambo da Paz, né, o cara que passa o lápis verde lá, é o Rambo da Paz, é um participante interessante? Não é, é o Rambo da Paz, é uma planta que está ali, que não vai se posicionar, ele quer fazer a grande conquista do amor, e está chato para caramba, tomara que seja eliminado aí, na zona de risco de hoje, aliás, eu acho que ele vai ser eliminado certamente, mas, mas, nada justifica, a agressividade, que o Guipa trata essas pessoas, porque essas pessoas, não estão sendo agressivas com o Guipa, é diferente você pegar um embate, em que dois são agressivos, os dois trocam cabeçadas, como o Davi e o Bin Laden, ali no Big Brother, tá, ali está uma coisa de homem para homem, ali vamos ver quem pode mais, e quem chora menos, aí ok, né, agora é desproporcional, o que ele faz com o Rambo, e com o Bruno Palhaço, são nitidamente pessoas da paz, né, claramente são pessoas que não são de briga, que não estão acostumadas a brigar daquela maneira, que o Guipa está muito bem acostumado, que a gente já viu, né, nessas duas intervenções dele, então fica uma coisa completamente desproporcional, e que a mim, me embrulha o estômago de assistir, né, embrulha o estômago, você vê o cara indo para cima de alguém que não quer brigar, é, é covarde, é sorrateiro, é sujo, é baixo, e os argumentos dele realmente são aqueles, é, dos mais repugnantes, que fazem a pessoa até se desestabilizar, a ponto de chorar, tanto é que o Bruno Palhaço foi chorar com a Bifão, lá, falou, pô, não aguentei o que esse cara falou, o cara falou da minha família, como assim, né, então, o Gui,